Mais uma vez Estou diante do Teu altar Vou me entregar Vou me prostrar Diante de Ti, Senhor Preciso sentir Tua glória em minha vida Vou me humilhar Tuas vestes tocar Sarar minhas feridas Senhor, Tu és santo Por mim se entregou Derramou o Seu sangue Não dá pra esquecer O Teu grande amor Morreste na cruz por mim Não posso ficar Sem a Tua presença Não vou desistir De Tuas promessas Que em breve vão se cumprir Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Clamarei o Teu nome Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Não vou me calar Não vou me calar Clamarei o Teu nome Pois dependo desse amor Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Clamarei o Teu nome Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Clamarei o Teu nome Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te exaltar Enquanto eu viver Eu tenho mil razões pra Te exaltar Eu tenho mil razões pra Te adorar Eu tenho mil razões pra Te adorar Enquanto eu viver Não vou me calar Não vou me calar Clamarei o Teu nome Pois dependo desse amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL